A história do cara que plantou 33 mil árvores. Esse cara é o Seu Hélio. Ele criou o primeiro parque linear de São Paulo com as próprias mãos. Numa das minhas caminhadas daqui, eu moro aqui ao lado, eu percebi que essa área estava se degradando dia a dia. Eu resolvi ajudar essa área aqui. Eu resolvi retribuir a São Paulo, a cidade, tudo que São Paulo me deu. Sem árvore no planeta, sem árvore no planeta, não há vida. Não há vida. Não há vida.